Volte, Zebu! Essa sofrência não vai acabar nunca, meu pai! Deixa comigo que vai acabar agora! O Zebu voltou, acabou o chororô O Zebu entra na dança Enche a obra de esperança Isso é o problema O cimento acabou Vem matar sua saudade Com cimento de verdade Tá de volta na cidade Pra você e pro louvor Zebu, cimento é retardo! Você não sabe o que eu passei